Olá amigos, hoje é quinta-feira e na liturgia da Igreja Católica, as quintas são dedicadas à adoração ao Santíssimo Sacramento, a Jesus Eucarístico, ao corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. A propósito, você já fez a sua prece hoje? Já conversou com Deus? Como foi sua oração? Importante cuidarmos da alma, estarmos equilibrados espiritualmente é importantíssimo. Façamos então uma reflexão, levemos nossa mente aos céus e reze, reze por você, pela sua família, pelos seus amigos, peça, peça misericórdia, agradeça, há motivos sempre para agradecer. Um abraço, até mais.